Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Uma notícia pra vocês aí muito triste de última hora Morre a cantora Paulinha Abelha Eu vou ler um pouco da matéria aqui pra vocês Ela que estava internada aí, se eu não me engano, desde o último dia 11 E essa notícia saiu logo agora à noite, lá no site do G1 Que fala assim, ó Paulinha Abelha morre aos 43 anos após a internação Por problemas renais em Aracaju Vocalista da banda Calcinha Preta estava internada desde o dia 11 de fevereiro A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta Morreu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos de idade, em Aracaju Ela estava internada desde 11 de fevereiro em virtude de problemas renais A informação foi confirmada pela assessoria de confirmação do Hospital Primavera De acordo com a nota de falecimento emitida pelo hospital A cantora morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico O quadro clínico da cantora, que era integrante da banda Calcinha Preta Se agravou nos últimos dias Ela foi internada após sentir dores Logo depois de ter chegado em Aracaju de uma turnê com a banda em São Paulo E o caso evoluiu para uma coma profunda Uma campanha de doação de sangue foi realizada para a artista Que passava por hemodiálise e corrente de orações Foram realizadas durante dias por fãs em frente aos hospitais Em que ela ficou internada, mas Paulinha não resistiu Questionada sobre o possível sequelas A equipe médica que acompanhava chegou a dizer Que o maior desafio era mantê-la viva Quem foi Paulinha Abelha? Natural do município de Simão Dias No interior de Sergipe, Paulinha Menezes Nascimento Lessa Viena trabalhou com pai comercializante em Feiras Livres Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Bairro Onde fez dupla com o cantor Daniel Dial Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta Que também é composta atualmente por Silvânia Aquino e Bel Olive A história na banda tem idas e voltas Mas começou no final dos anos 90 Quando o empresário Gilton Andrade a descobriu ao todo Ela gravou 21 CDs e 3 DVDs A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome Paulinha Deixou a banda em 2009 para entregar a GDO de forró com Marlos e Ana Com quem foi casada em 2014 e retornou para a Calcinha Preta em 2016 Paulinha deixou a banda para formar a dupla com Silvânia Aquino Retomando ao grupo em 2019 Entre seus maiores sucessos interpretados por Paulinha Estão músicas como Funum Fa, Baby Doll, Louca Por Ti, Sonho Lindo, Armandinha, Paulinha e ainda Te Amo Calcinha Preta gravou o DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 E retomava a rotina de shows pós meses sem apresentação por conta da pandemia Até a internação Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podipa em São Paulo no dia 8 de fevereiro Paulinha era casada com o modelo Clebinho Santos e não tinha filhos Pois é rapaziada, foi essa notícia aí que acabou de sair lá no G1 Sobre essa triste notícia envolvendo Paulinha Abelha Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs Eu vou estar trazendo uma reportagem mais ampla sobre a cantora Falando um pouco de sua trajetória aqui no canal para vocês, tá bom? Então gente, esse foi o vídeo de hoje dessa triste notícia E que como eu falei, que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs da cantora E que Deus conforte o coração de todos os familiares e fãs da cantora